Uma mulher sentada no avião, sem o encosto do assento? Pode isso, produção? Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ah, as maravilhas do clickbait na internet, não é mesmo? O cara posta uma foto, fala besteira e um monte de gente vai atrás criando uma série de crises para a companhia aérea. São tempos difíceis esses para as empresas, vou te falar, viu? Clickbait só não tem na loja do Aviões e Músicas. Tem novidades sensacionais chegando, hein? Acompanha lá, lojadoaviõesemusicas.com.br. Eu vou dar um spoiler assim que é um tapete sensacional, mas eu não sei se vai estar disponível ainda, tá? Bom, mas vamos lá a história. Um tal de Matias publicou uma foto no Twitter de uma mulher sentada no avião da EasyJet sem o encosto do assento. E de acordo com esse sujeito, ela voou desse jeito. O que foi uma mentira deslavada dele. A EasyJet foi no Twitter e pediu para ele remover a foto que queria conversar com ele por DM, para que ele ficasse esclarecido do que tinha acontecido. Aí ele virou um machão na internet e disse que de maneira nenhuma que era uma foto real do avião descendo para Genebra, na Suíça. Já já eu vou explicar por que a poltrona estava sem encosto. Mas primeiro, vamos ver o que aconteceu com essa história depois da postagem desse cara. Que diz ser o CEO de alguma empresa de análise de resultados digitais. Hum... Como ele se recusou a retirar a foto, a EasyJet explicou na timeline dele que a mulher não voou naquele assento e que preza pela segurança e todo aquele blá 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 corporativo. Aí algumas horas depois, o tal do Matias posta de novo dizendo que... Dá até para imaginar o quão seguro o resto do avião estava, não é mesmo? Este era o assento dela. A moça foi realocada em outro assento quando terminou o embarque. Não sei o que aconteceria se o voo tivesse lotado. Meu colega tirou essa foto. Fim. Talvez o Matias não saiba que a EasyJet e a Ryanair, que são empresas low-cost da Europa, têm um péssimo atendimento ao cliente, conforto péssimo para o passageiro. E por isso que as passagens deles são extremamente baratas. Mas possuem ao mesmo tempo recordes de segurança operacional. Então, a primeira sentença dele sobre a segurança já está respondida. Aí ele disse que a passageira foi realocada em outro assento depois que o voo embarcou. Ué. Mas no tweet, no primeiro tweet dele, ele disse que ela voou daquele jeito e que o avião estava descendo em Genebra. Ou seja, mentiu descaradamente e aí tentou voltar atrás. E a última sentença dele sobre o voo está lotado? O voo nunca poderia sair lotado, Matias. Afinal, existiam assentos inoperantes dentro do avião. Então, esses bilhetes não foram vendidos. Essa foto que você tirou mostra isso. Eu acho que o Matias quis ser esperto, mas quando ele percebeu que ia tomar um pod, né? Tomar um processinho da EasyJet, ou pelo jeito ele já foi banido para nunca mais voar na EasyJet, acho que ele voltou um pouco atrás. Aliás, teve uma empresa que faz aluguel de avião e falou Ah, acho que você vai precisar dos nossos serviços, porque nenhuma empresa aérea mais vai querer levar esse mentiroso aí. Tá, vocês querem saber do assento, né? Mas antes de eu falar dele, vamos tentar imaginar como é que foi a história real? Então, geralmente, essas empresas low cost não deixam você marcar assento, porque isso encarece o custo também. Então, quem entra primeiro vai sentando onde tiver assento disponível. Essa mulher sentou ali, provavelmente, para esperar outros passageiros sentarem até ter um lugar para ela, porque fica aquele burburinho. Vai que ela tem um problema na coluna, vai, tanta coisa que pode acontecer. Quando o embarque terminou, ela foi para o lugar que tinha vago para ela. Só isso. Aí o espertão tira a foto e... Bom, agora vamos entender por que que o assento estava daquele jeito, que é bem feinho, não é? Eu já falei em diversos vídeos aqui no canal que um avião pode voar com determinados equipamentos inoperantes. Vejam como exemplo esse vídeo aqui, ó, de uma janela de emergência inoperante em um voo na ponte aérea aqui no Brasil, que também deu mó burburinho. Pois bem, quem define o que pode ou não pode estar funcionando em um avião é um manual que se chama NEL, Minimum Equipment List. E por que que esse manual existe? Para poder deixar o transporte aéreo viável e seguro ao mesmo tempo. Já pensou cancelar um voo da Inglaterra até a Suíça, deixar mais de 180 passageiros furiosos no chão, porque um assento do avião quebrou? Que diferença faz um assento para um voo, gente? Para isso que existe o MEL, para dizer, ó, pode voar com um assento inoperante, isso não vai atrapalhar, não vai deixar o voo mais inseguro. Mas calma lá, que também não é casa da mãe Joana, hein? Cada defeito que tem no avião, que for liberado de acordo com o MEL, possui um limite de tempo para ser consertado. Por exemplo, um dos vários modos automáticos de pressurização pode estar inoperante no avião por apenas 3 dias. Tem outros sistemas que apenas 1 dia pode estar inoperante. Se não consertar, o avião não pode voar mais até que seja consertado. O que define esse tempo é a categoria do MEL. No caso do assento, vamos ver aqui, ó. Ele é categoria D, ou seja, 120 dias para ser consertado. Porque se estar cumprindo os requisitos, não afeta a segurança. Vamos ler esse Master MEL, que é o aprovado pelo órgão regulador, mas cada empresa tem o seu, que é, normalmente, das empresas são mais restritivos ainda do que o do regulador. Assento de passageiro, categoria D. Número instalado é variável, e número requerido pode ser até nenhum. Aqui vem as restrições, ó. Pode estar inoperante desde que o assento não bloqueie uma saída de emergência. Aquele local onde a mulher estava sentada não estava bloqueando saída de emergência. Não restrinja nenhum passageiro de acessar o corredor do avião. Ali também a gente viu que não tinha restrição alguma. O passageiro que estava atrás podia sair tranquilamente. O assento afetado seja bloqueado e uma placa de não ocupe tem que estar no assento. Provavelmente a senhoria estava sentada em cima dessa plaquinha. Mas se não tivesse a plaquinha, a Ria Exigete pode pagar multa para a EASA, que é o órgão regulador, por não ter cumprido o MEL 100%. E aí a gente tem umas notas aqui embaixo, ó. Se o cinto estiver inoperante, o assento tem que ser considerado inoperante. Acentos inoperantes não podem afetar o número requerido de comissários. E o assento afetado pode incluir assentos atrás ou adjacentes. Vou explicar isso aqui já já. E agora a cereja do bolo. O mecanismo de reclínio. Se o reclínio estiver inoperante, nas duas restrições, o assento deve ser mantido imóvel em full upright, ou seja, na vertical. E por que eu disse que era cereja do bolo? Porque provavelmente este foi o problema deste assento da Exigete. Ou seja, o reclínio dele não estava trazendo o assento de volta para a posição vertical. Quando o assento não volta, você está atrapalhando as pessoas que sentam atrás de terem acesso ao corredor. Aí você cai na letra B que a gente viu antes. E aí o avião não pode voar. Atrapalhou, não voa. Se você não consegue consertar o assento, tem duas alternativas. Bloqueia aquele assento e toda a fileira atrás daquele assento. E se ele for o assento do corredor, você tem que bloquear os adjacentes também. Ou faz como fez a Exigete. Remove o encosto inteiro do assento e considera aquele pedaço ali inoperante e se encaixa nas regras do mel. Facinho, facinho, não é mesmo? É isso, vocês que assistem o canal aqui, acabam ficando muito melhores informados do que o resto da internet. Só que o estrago para a companhia já foi feito por um mentiroso do Twitter. Então, gostaram de saber e entender essa questão do assento aí? Então, não esquece de deixar o like, compartilhe aí para espalhar para todo mundo que te mandou essa notícia sobre o avião sem encosto do assento. Um grande abraço e até o próximo voo!